Veja logo mais no SBT Brasil. Quadrilha explode caixas eletrônicos dentro de shopping na Grande São Paulo. Relator do impeachment diz que presidente afastada deve ir a julgamento no Senado. Lava Jato prende ex-executivos da Queiroz Galvão, suspeita de pagar 10 milhões de reais ao PSDB para evitar CPI. Copa do Brasil, Flu recebe o Corinthians no Rio na primeira rodada das oitavas de final. E a simpatia de Luzin Bolt com crianças carentes. Eu espero você.